A oração é a coisa mais sem sentido e lógica que possa existir. Se você raciocinar comigo direitinho, na oração a gente vai tentar informar a Deus a respeito de alguma coisa. Um Deus que é completamente onisciente, onipotente, que sabe mais do que você sobre o assunto. E você vai tentar dizer alguma coisa para Ele. E, além disso, por definição, já se é um negócio complicado, você informar quem já sabe de tudo, corre o risco de você mesmo nem entender direito o que está acontecendo. Então, você ainda corre o risco de mandar informação equivocada, errada, marcada pela pela sua visão limitada, pela sua situação de dificuldade. E, portanto, quando a gente tenta pensar em oração de maneira racional, lógica, humana, de fato, a oração não faz sentido. A oração tem a finalidade de ser um exercício na vida cristã de dependência de Deus, de reconhecimento de nossa limitação e fragilidade e de compreensão de quem Deus é. geralmente, a gente tenta orar, principalmente quando a gente tem uma situação difícil que incomoda a gente e a gente quer mudar essa situação. E Deus, na sua bondade, no seu poder, na sua graça, Ele muitas vezes muda coisas de maneira extraordinária através de uma simples oração. Mas, a coisa mais significativa que a gente vai descobrir é que a oração, na verdade, tem um propósito maior de mudar a gente, de mudar a pessoa que ora. Então, eu vou confessar a verdade aqui. Eu já fiz uma série de estudos a respeito da oração e eu sei que houve um chamado Cinco Verdades, do qual eu não me lembro exatamente tudo que está envolvendo lá. Porque nós temos, vamos dizer, dezenas de verdades sobre a oração, mas eu vou refletir com vocês a partir do meu coração e daquilo que eu tenho para compartilhar aqui nessa tarde. E eu queria começar mencionando o que a gente vê no ensinamento de Jesus sobre a oração. Quando nós lemos em Mateus, capítulo 6, Jesus começa a dizer o seguinte, no versículo 5, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros, eles asseguram que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha o seu pai que está em secreto, Então, seu pai que está em secreto, o recompensará. Então, a primeira coisa importante para a gente aprender na nossa relação com a oração, nessa conversa, nessa busca de Deus, é um exercício de autenticidade. Por quê? Porque o ambiente religioso é muito perigoso. É extremamente complicado, porque as pessoas começam a disputar na bolsa de valores espiritual. E existe toda uma série de códigos externos em que as pessoas acabam avaliando como um lugar, um ambiente, onde as pessoas são mais ou menos espirituais. Então, o ambiente religioso é mais ou menos como uma sala cheia de gente gripada, onde todo mundo facilmente pega o resfriado. Então, a proposta de Jesus é o seguinte, olha, quando você for buscar Deus e falar com Deus, pare de bancar o santinho. Pare de fazer cara de crente. Pare de ser uma pessoa que parece espiritual para os outros, seja uma pessoa normal. Porque as pessoas, na época de Jesus, faziam isso. O pessoal tinha até a capacidade de fazer cara de quem tinha jejuado, de fazer cara de triste. O pessoal fala, nossa, como ele é consagrado. Nossa, como ela é uma bênção. Então, se tem um negócio que destrói e dinamita a vida espiritual da gente, é exatamente a gente entender que a nossa prática religiosa, de alguma maneira, pode conferir algum tipo de status diante das outras pessoas para que elas venham, de alguma forma, a botar uma azeitona a mais na nossa empadinha. E pensando nisso, acho que vale a pena a gente fazer um levantamento. Em que medida o que a gente faz de espiritualidade ou de oração, a gente divulga para todo mundo? A gente coloca na vitrine. É tão fácil falar mal dos outros, né? E é tão mais fácil falar bem da gente. Então, quando a gente pensar no exercício de oração, que a oração seja uma realidade autêntica. Por isso que o grande sinal da oração verdadeira é a oração que é feita sozinha. Porque, vamos falar a verdade, a gente está na frente dos outros na igreja, você dá aquela enfeitada do pavão, assim, para poder orar, para o pessoal acompanhar a coisa de maneira, vamos dizer, em sintonia com a sua bela oração. E o que Jesus está dizendo, que a oração autêntica é a oração que a gente faria de joelho no quarto, quando está doendo, quando está um negócio difícil. porque a gente não fica escolhendo palavra, a gente não fica fingindo coisas bonitas para os outros escutarem, porque a gente não ora a Deus, ora para as pessoas. E ora para as pessoas, para que as pessoas escutem aquilo e, de alguma maneira, seja mostrada a nossa espiritualidade. Então, Jesus me diz, olha, se vocês querem aprender a orar, vocês devem fazer todo o possível para que esse exercício de religiosidade externa não acompanhe a vida de vocês. Então, pense com você, em que medida a sua oração é reflexo do seu coração. Às vezes eu fico assustado, no meio religioso, como as pessoas dizem coisas sem pensar. porque eles já estão fazendo a coisa no automático, fazendo as coisas numa dimensão que não envolve a sinceridade que Deus deseja. Eu gosto de dizer, e vou repetir, que a oração boa é a oração de criança. Que a criança fala a verdade de coração aberto. Como eu gosto de dizer, papai do céu, obrigado pela comida, menos pela cenoura, que o senhor sabe que eu não gosto. E aí, a coisa realmente é verdadeira, a gente precisa buscar essa autenticidade. E Jesus prossegue e vai dizer uma segunda coisa muito importante. Ele diz isso no versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ou seja, Jesus vai dizer, existe um jeito complicado na tradição religiosa dos judeus de fazerem uma oração pensando nos outros. Não façam isso. Mas os pagãos também têm um outro jeito de buscar a relação com a divindade que é igualmente complicado. O que eles fazem? Eles repetem o negócio o tempo todo como uma espécie de fórmula mágica. Qual é a diferença entre o jeito bíblico e cristão de orar e o jeito pagão, da bruxaria, da feitiçaria? Como é que funciona a bruxaria, a feitiçaria? Funciona da seguinte maneira. Acredita-se que existem forças ocultas no universo. E que essas forças ocultas precisam ser descobertas, os segredos. É como se fosse uma espécie de energia que precisa ser deslocada. E quando a gente descobre o segredo, você tem o poder e você diz a fórmula certa. Abra cadabra, abre de sésamo. Você diz a fórmula e aí a coisa acontece. No mundo pagão, a oração é uma manipulação do desejo do indivíduo sobre o mundo místico, o mundo oculto para fazer a sua vontade. Por isso, a relação dos que não conheciam a Deus com a oração era sempre ficar repetindo um monte de coisa até achar a frase certa para ver se fazia a coisa acontecer. É um negócio complicado isso. E eu acho que no nosso meio evangélico hoje a gente tem uma espécie de magia evangélica onde as pessoas partem do pressuposto ou que Deus não é bom ou que Deus, de alguma maneira, tem segredos escondidos da gente e que para a gente fazer Deus funcionar a gente precisa achar a fórmula certa para convencê-lo. Então eu vejo, por exemplo, pessoas falando em nome de Jesus mas de uma maneira assim como se ele dissesse uma espécie de expressão mágica. Olha, esse negócio, eu me lembro que eu estava até num outro país, um sujeito que não tinha nada de cristianismo e ele estava tão acostumado com as pessoas de igreja que ele disse assim escuta, mas será que o pessoal vai encontrar lá o negócio? Ele falou, ah, em nome de Jesus vai. Ou seja, tomara que ache. Essa é a frase que vai dar certo. E a pessoa começa a repetir isso. No mundo pagão a gente trata a divindade como uma energia porque a gente não acredita que Deus é Pai. Que Deus é uma pessoa. E que Deus ama. E que Deus está nos escutando. Por isso, quando a gente vai orar o primeiro desafio é esquecer todo mundo. é esquecer as pessoas em volta e de fato entrar em contato com Deus. Porque a gente não descansa a cabeça, né? A doença, da ansiedade, da perturbação, da preocupação machuca a gente que a gente não consegue conectar só em Deus. O outro desafio é tratar Deus como uma espécie de força impessoal, uma energia a ser vencida e manipulada a nosso favor. e a gente não ora de verdade enquanto nosso coração não descansa na graça de Deus e não entende que mais interessado do que no seu bem está o próprio Deus. Mais interessado no benefício da sua vida está o próprio Deus. Por isso, orar é uma coisa sobrenatural. é interessante isso. É interessante porque a Bíblia vai usar uma expressão que aparece no final do livro de Judas, aparece no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, quando vai falar da grande armadura que envolve a nossa luta espiritual, depois de falar de toda armadura, o texto vai usar uma expressão muito valiosa, muito interessante, que merece uma atenção bastante especial. Lá no capítulo 6, no final do livro de Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. quando ele termina de falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra, ele vai usar orem no Espírito. Terceira coisa importante a aprender. Orem no Espírito, alguém poderia traduzir pelo Espírito, em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí ele prossegue, orem também por mim, depois no 20 orem para que eu fale com coragem. Essa frase é uma frase estranha de entender como assim orem no Espírito. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a gente vai orar, mas a oração que tem a ver com Deus é uma oração que acontece na esfera da atuação do Espírito do Espírito de Deus. Existe, eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso, existe a oração carnal, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Existe a oração assim que a gente vai, né, parece bolinha de pongue-pongue, pique-pongue, pá, 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 vai e volta, a gente faz, porque a gente está acostumado, né, a gente já sabe como faz, mas tem a oração que é diferente, tem a oração que a gente sente a sintonia com Deus. Existe uma oração direcionada pelo Espírito, é como se a gente tivesse que surfar numa onda, que Deus está agindo, na verdade, ninguém vai manipular Deus e fazer Deus fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Na verdade, o Espírito de Deus está agindo e pessoas na sua relação de dependência com Deus entram em sintonia com Deus e começam a orar em sintonia com essa vontade de Deus. É tão interessante ler e ver a vida de pessoas que foram extremamente vitoriosas em oração. Como essas pessoas tinham um impulso, uma sintonia, quem pode ler, por exemplo, a vida de oração de George Miller, por exemplo, que é uma das referências interessantes que a gente tem na história. E eu conheci pessoas individualmente em minha vida que tinham uma espécie de ministério de oração. E é uma coisa tão interessante que aí você entende Romanos 8, versículo 26 e 27, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com uma espécie de gemido que não é possível exprimir, uma espécie de clamor. Eu já fiz muitas orações inúteis na minha vida com palavras bonitas e já chorei de rosto no chão sem dizer palavra nenhuma e orando de verdade. Por quê? porque é como se o Espírito de Deus iluminasse o nosso coração e a gente intercedesse, a gente orasse com uma espécie de força e de impacto do Espírito. Quem já teve na sua vida alguma experiência de oração que sentiu essa sintonia pelo menos uma vez, dá um sinal aí, aí está vendo só como o negócio é interessante. Essa coisa, por isso, quando a gente buscar Deus em oração, uma das coisas que a gente deve fazer é exatamente pedir que Deus venha auxiliar, assessorar para que essa oração seja na esfera do Espírito. Oração não pode ser demonstração de espiritualidade. Oração não pode ser repetição impessoal que não leva a lugar nenhum. Oração deve ser um exercício que entre em sintonia com Deus, para que Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a direção do Espírito, nos encaminhe aquilo que deve ser feito. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, em que Deus mostra na sua vida pessoas por quem orar. às vezes diante de uma situação muito difícil, às vezes você tem um sonho, às vezes você tem uma impressão, você acorda no meio da noite, vem uma pessoa na sua cabeça, vem um conflito, vem uma situação difícil, vem uma questão de enfermidade, e a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração, para detectar chamadas e convites de Deus para que a gente se dedique à oração em certas circunstâncias específicas. E é interessante, a gente não faz ideia como é que isso movimenta poderosamente o mundo espiritual. A oração, surpreendentemente, vai, talvez, deixar a gente um pouquinho pensativo e preocupado. Por quê? Porque quando a gente lê o livro de Lucas, agora, vendo a quarta coisa valiosa para se pensar nessa tarde, Lucas capítulo 18 vai dizer algo muito importante para a gente. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra meu adversário. Aí a história permanece e Jesus vai dizer logo embaixo, eu lhes digo, ele fará justiça depressa, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele fará justiça depressa contudo quando o filho do homem vier e encontrará fé na terra? Ou seja, oração solicita persistência, continuidade. Por que que isso é tão importante? porque quando a gente se envolve com oração, geralmente é quando o bicho está pegando, é um negócio feio, complicado, a gente quer a solução para ontem. Aí a pessoa olha de joelho, tira o joelho para orar, olha de ponta cabeça, debaixo da cama, ele faz qualquer coisa para ver se de alguma maneira a coisa se resolve do ponto de vista dele, que ele imagina que deve ser. mas Deus vai dizer para a gente que em muitas situações a oração vai ser uma oração de luta e demorada, porque nós não temos como manipular a Deus. Às vezes você até que tem uma sensibilidade no Espírito, você ora por uma situação e digamos assim, com os olhos da fé no coração você não vê o ponto final. às vezes invade uma certeza poderosa no seu coração e você adquire uma tranquilidade do Espírito e você fala puxa, esse negócio está resolvido. A coisa parece que assentou no coração. Outras coisas não funcionam assim. Por isso, quando Jesus fala que existe aí a necessidade de orar sem esmurecer, é porque Deus na nossa vida muitas vezes vai permitir que a gente tenha uma luta permanente em alguma área e que essa circunstância ela prossegue e é uma oportunidade de Deus trabalhar na vida da gente e Deus impedir que o nosso egoísmo a nossa tendência a autossuficiência derrube a gente no caminho e ele providencia pra gente um espinho na carne uma palavra de a minha graça te basta e eu tenho certeza não vou nem pedir pra ninguém levantar a mão aqui porque eu já vi todas levantadas que muitos de nós temos batalhas na nossa vida que se arrastam por anos cinco anos dez anos quinze anos e a gente nunca entendeu porque não se resolveu parece que na vida de uma outra pessoa é tão fácil em outra situação foi tão tranquila mas Deus permite que essa luta permanece com a gente e o que ele quer é que a gente continue em oração que a gente mantenha a nossa luta em oração de permanência porque oração também é persistência então você tem aí talvez um parente próximo filho marido mulher amigo que você ora por ele há dez anos e você diz acho que já orei bastante Deus já se cansou já deve estar caindo no spam de Deus ele não está nem abrindo mais esse arquivo já não recebe não funciona assim ao mesmo tempo em que a gente não precisa nem deve entrar na repetição e refletida é necessário que a gente mantenha uma persistência na oração naqueles assuntos difíceis que só você e Deus sabe e eu vou dizer uma coisa para vocês a gente não faz ideia que Deus não deixa a gente ver mas eu tenho testemunhos que eu vi na minha vida muito impressionantes testemunho do tipo a pessoa orou a vida toda e nunca viu nada a pessoa morreu e as coisas começaram a acontecer depois que a pessoa foi embora para a casa do pai Deus não permitiu há coisas que acontecem na vida da gente que envolve uma ação poderosa no mundo espiritual que está ligado com a oração de outras pessoas eu vou contar uma experiência para vocês aqui que eu não devia mas que me surpreendeu há muitos anos eu fui chamado para tentar ajudar uma pessoa que estava numa situação difícil quando eu cheguei lá a pessoa estava possessa de um demônio mas de uma maneira terrível mesmo com toda a manifestação pura assim forte da entidade do mal que dominava aquela pessoa e essa pessoa era casada e a pessoa ficou sob controle para minha surpresa tratava-se de uma mulher envolvida com todo tipo de ocultismo e era casada com um outro cidadão que não tinha nenhum envolvimento com isso quando eu orei por ele surpreendentemente a entidade se manifestou nela e eu fiquei surpreso porque eu perguntei para ele mas você foi nos trabalhos nos envolvimentos ligados a isso ele falou eu fui e você participou dessas coisas ele falou participei e o que aconteceu o pessoal mandou eu sair de lá eu falei mas como assim ele me contou como a sua família era de gente temente a Deus seus avós seus pais e era como se ele tivesse uma espécie de proteção espiritual de maneira que aqueles poderes não alcançassem e como ele tinha um vínculo com a esposa e são casados isso tem um sentido espiritual diante de Deus o poder do mal estava presente mas não conseguia atingi-lo enquanto atingia plenamente a mulher que não tinha qualquer relação histórica com o evangelho então eu fiquei pensando puxa esse homem que está afastado de Deus que não se importa com Deus está sustentado ainda pelas orações dos seus pais e dos seus avós então é impressionante a gente nunca deve deixar isso de lado e nunca deve desanimar e manter a nossa exercício e a nossa confiança e a nossa oração ainda que ela pareça simples quando você ora assim fraco porque isso tem impacto e força no reino no mundo espiritual que a gente não consegue ver e prosseguindo eu queria caminhar para o nosso desfecho pensando ainda aí na oração de Jesus do Pai Nosso voltando para Mateus capítulo 6 Jesus vai dizer o seguinte no versículo 9 quando vocês orarem vocês orem assim Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação livre-nos do mal porque teu reino poder e a glória para sempre amém Jesus vai nos ensinar que a oração na verdade é o meio pelo qual o reino de Deus com poder toma lugar neste mundo isso quer dizer isso é interessante a gente não enxerga a coisa dessa maneira aliás as pessoas desprezam a oração me lembra uma vez que eu estava em um ambiente de igreja e a gente estava num momento de oração e alguém ligou o senhor está fazendo alguma coisa agora eu estou em uma região de oração aí a resposta foi como o senhor não está fazendo nada eu vou passar aí daqui a pouquinho foi assim o cara não parou para pensar então quer dizer a gente faz oração e cântico a gente coloca assim para aguardar encher o tempo até que a coisa que a gente acha que tem valor vem acontecer o que que a gente vai descobrir Deus escolheu e decidiu que aquilo que é realidade no reino aconteça por meio da gente e o mecanismo por meio do qual isso acontece a maneira o modo é através da oração e aí o que esse texto vai dizer para a gente é que a pessoa que ora precisa estar em sintonia com o coração de Deus a gente começa como um menino pidão uma menina pidona né Deus dá 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 né reparem na próxima oração quanto os me meu minha você repete né acaba o gás quando termina os pronomes de primeira pessoa né senhor me ajuda me cura me salva me abençoa né e tal a gente o máximo que a gente faz é troca pelo nossa Deus a mim e a nossa família assim por diante né mas a oração vai dizer assim olha primeiro você precisa ter a plena convicção e isso precisa estar forte no seu coração que Deus não é simplesmente isso é que a gente pode dizer assim todo poderoso que ele é o criador do universo que ele é o senhor mas Deus é pai se a gente não puder correr e pular no colo de Deus não dá pra orar direito essa sintonia é profunda a gente tem os nossos defeitos a gente tem a nossa autoestima prejudicada a gente tem o nosso coração machucado e a gente não chega perto de Deus porque a gente acha que a gente não tem condição de chegar lá perto a gente imagina que tem pessoas que são melhores que a gente que Deus vai escutar mais a gente acredita que a gente precisa de alguma maneira pagar alguma taxa pra chegar perto deve ter algum imposto que eu não descobri ainda a oração que chega a Deus é a oração que chama ele de pai e é um pai que é da família ninguém ora direito se o coração tiver pesado junto aos outros não é permitido orar o pai meu que está no céu o pai tem que ser nosso então a relação da oração envolve um caminho livre com Deus e com os outros e aí qual que é o desejo onde é que a oração fica madura quando a gente ora vem o teu reino ou seja quando os sonhos de Deus passam a ocupar o sonho da gente é igual a criança que não sabe das coisas e só quer chocolate só quer doce só quer sorvete mas quando Deus mexe com a gente quando a oração trabalha a gente a gente começa a ter as vontades que não vem da gente vem do Espírito de Deus eu tenho visto eu me lembro de um homem que eu fiquei muito impressionado com ele era um sujeito simples de tudo eu diria semi-analfabeto ele cuidava de um grupo de drogados no interior de São Paulo detalhe ele não tinha dinheiro nenhum não tinha sustento nenhum e eu perguntava para ele como é que você faz isso ele dizia foi Deus que mandou e eu faço isso só com oração eu levanto de madrugada o espírito mexe comigo e eu fiquei impressionado porque ele tinha muitas pessoas lá dentro e ele me dizia a gente ficou sem comida aí o supermercado da cidade bateu na porta e ofereceu para a gente a gente um belo dia não tinha como tomar café e eu fiquei surpreso porque aquilo já existia há um bom tempo e o homem sustentava aquilo com oração então a pergunta para a gente é qual é de fato o sonho do nosso coração que tem a ver com o reino de Deus ou se a nossa oração é ah eu quero uma casa mais bonita quero o meu carro mais brilhante quero o meu filho mais simpático que os outros será que a nossa oração é um exercício de egocentrismo quando a gente ora de verdade a gente fala pai quando é que o reino vai chegar quando o reino chegar vai ser tão diferente vai ser tão poderoso vai ser tão especial Deus uma coisa eu queria no meu coração que a tua vontade fosse feita na terra como ela é feita no céu esse caminho da oração que é essa oração que entende Deus como pai que sonha o sonho de Deus essa oração em sintonia é o caminho que vai ensinar a gente a depender de Deus porque quando você sabe que você tem um pai no céu que é doido por você gosta de você outro tanto e mais outro tanto e que abençoa a nossa vida aí a gente pode ficar tranquilo o que mata a gente o que é o contrário de oração é perturbação é ansiedade é o desespero de cuidar com as emoções negativas do coração os desafios que estão diante da gente foi ser tão bonito a oração quando ela diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje porque eu jamais pediria assim Deus o pão nosso dos próximos três meses nos dá hoje para que eu já estoque um bocado e já fique ali com tudo na mão para que se der qualquer problema eu tenha como resolver mas não é assim a pessoa que descansa o coração em Deus sabe que vai depender dele e vai orar de novo todo dia tudo que a gente faz na vida é buscar margem de segurança para a gente não ser afetado não ser atingido a gente sempre se protege a oração do pai nosso vai numa outra direção e ele só tem mais dois pedidos no final Deus eu queria que o senhor me ajudasse a ter o mesmo tipo de coração tão bondoso na direção das outras pessoas porque você sabe bem quando você tem raiva de alguém quando você tem coisa engasgada quando você deseja o mal da pessoa quando o que a pessoa fez machucou você não sarou e você no fundo está querendo que ela se exploda amém irmãos que foi abençoado a gente não consegue orar direito a coisa é travada é uma oração esquisita então o desafio é se Deus trata a gente desse jeito a gente deve ele vai falar né que perdoa como nós temos perdoado quem nos deve e o meu desejo a Deus por isso que é diferente qual é a coisa mais triste que a gente tem na vida é ferir quem a gente ama quando você gosta de alguém de verdade e sente que você pisou na bola não dá uma travada geral assim que você fica se defendendo fica se explicando fica rodeando tentando dizer não não é bem assim pensa no filho querido na filha querida e que você deu uma escorregada fatal assim e você tenta corrigir de toda maneira qual é o desejo que ele tem não nos deixe cair em tentação livra-nos do mal Deus porque uma coisa eu sei que se eu cedo a tentação o senhor vai ficar muito triste quer dizer o relacionamento com Deus é pessoal então o último elemento que marca a oração envolve essa relação pessoal quando a gente ora a oração de Deus e o nosso coração descansa em Deus então não faça da oração uma espécie de demonstração de espiritualidade eu conheço gente que fez meia oração ele já coloca trinta anúncios para todo mundo oração que é a oração de verdade é a oração guardada entre você e Deus não entre no processo de manipular a Deus na oração tentando repetir as coisas de uma maneira em que você acha se você falar assim se você usar essa forma você apertou a tecla entre e Deus funciona não é assim oração é no espírito na dimensão da ação do espírito que mexe com a nossa vida e a gente precisa caminhar na busca dessa sensibilidade dessa oração que não tem tradução racional porque por definição a oração é uma coisa que ultrapassa tudo isso oração não vai funcionar de imediato tantas vezes às vezes é uma batalha onde é necessário persistência e continuidade e com certeza Deus tem uma batalha na sua vida que você vai lutar e finalmente oração é oração que chama Deus de Pai que mexe com a gente na direção de fazer com que a gente não ore os nossos pedidos infantis egocêntricos e muitas vezes sem noção mas Deus passa usar a nossa vida para orar e fazer diferença famosa história do David Wilkerson que assistia TV toda madrugada e um belo dia o espírito o atingiu e ele começou depois de ver a foto de um menino adolescente drogado começou a orar por isso e a partir desse exercício ele desenvolveu um projeto que fez diferença e atingiu a mudança de uma série de pessoas que deu origem ao livro famoso a cruz e o punhal foge Nick foge e uma série de desdobramentos que até hoje tem inspirado pessoas a trabalharem com pessoas dependentes químicas do mundo todo Deus quer usar a sua vida de maneira especial e quando a coisa vem de Deus ela acontece pela oração que Deus abençoe a gente peço que você feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento Deus bondoso Pai querido obrigado pelo teu amor pela tua bondade pelo teu poder obrigado por cada pessoa especial que o Senhor ama que o Senhor tem que o Senhor tem Deus sabe do peso que a gente carrega no coração sabe das nossas dores a nossa ansiedade da nossa fraqueza dos nossos pecados nossas frustrações ó Deus ministra o nosso coração nessa tarde tira o peso de nós abre os nossos olhos espirituais para enxergar o Pai querido e extraordinário que o Senhor é revela o nosso coração a tua bondade o teu amor o teu poder ó Deus a tua vitória na nossa vida e ajuda-nos ó Deus a sermos vencedores segundo o teu espírito nas nossas batalhas e ó Deus e ter o privilégio de ser honroso de ser usado por ti para as grandes coisas ligadas ao teu reino abençoa os corações que falam contigo que te buscam e que querem uma sintonia profunda derrama da tua graça da tua bondade da tua benção do teu poder nessa tarde te louvamos agradecidos orando em nome do querido Senhor Jesus amém que Deus abençoe o nosso coração que Deus abençoe amém que Deus abençoe que Deus abençoe o que Deus abençoe que Deus abençoe